Que Deus lhe abençoe ricamente a sua vida, nós estamos na nossa série. A nossa série no quarto dia, com o tema de A Vontade de Deus. Vamos orar pelo dia de hoje, ó poderoso Deus, vem Senhor e fale conosco através dessa mensagem, dê no discernimento, entendimento dessa mensagem. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus. Olha só o que diz Salmos 32, 8. Instuí-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. E sobre as minhas vistas te darei conselho. Salmos 143, 10 diz, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me em teu bom espírito, por Deus, por terrenos, pranos. Por terrenos, pranos. 1 Coríntios 16, de 8 a 12, diz assim, de 8 a 12. 1 Coríntios 16, 10. 2 Coríntios 16, 10. 2 Coríntios 16, 10. 4 Coríntios 17, 12. Tiago 15, 13. 5 Coríntios 17, 13. 4 Coríntios 17, 14. Se, porém, alguém de vós necessita de sabedoria, olha, peça a Deus que a todos dá liberadamente e nada lhe impoperar. E ao ser-lhe concedida, nada vai impedir de você receber. A sabedoria de Deus Provérbios 28, 5 diz assim Os homens maus não entendem o que é justo Mas os que buscam no Senhor entendem tudo Nós devemos buscar do Senhor Porque o Senhor nos dá a direção, a sabedoria e o entendimento Olha o que o Salmo 16, 11 diz Tu me farás ver o caminho da vida Na tua presença a plenitude de alegria Na tua destas delícias perpetuadamente Diz o Senhor Então o Senhor diz para nós Olha o que diz agora dentro da palavra de Deus Dentro desta série A vontade de Deus Nós vamos entender que Deus lhe mostrará a sua vontade Todo aquele que busca, ele vai mostrar Para você participar voluntariamente do plano de Deus Sabe o que você precisa saber? Qual é o plano? E você deve confiar, acreditar que ele lhe mostrará o plano dele Quando você buscá-lo Portanto, tome agora a decisão de acreditar nesse simples fato O seu Salvador deseja que você conheça a vontade de Deus Para que possa andar nela Como eu sei disso? Como? Primeiro, porque está no caráter de Deus Revelar a vontade dele para você Se o Senhor deseja que você viva de uma certa maneira Faça escolhas específicas Ele deve assumir a responsabilidade De ensinar a você Coisas certas a fazer Ele entende que o caminho Pode se tornar confuso E que muitas vezes as escolhas que Vocês enfrentarão São difíceis E muitas vezes Complexas Mas como um pai bom, fiel Que você é O que está A de vir para você Ele está Mais do que disposto a ajudá-lo Deus está disposto A lhe ajudar Ele diz Isso várias vezes Em sua palavra No Salmos 32, 8 Ele diz Ele garante Eu lhe ensinarei O caminho por onde deve ir Eu vou guiá-lo E orientá-lo É Deus dizendo para você E por isso que você lê Sobre pessoas como Davi Orando Tu és o meu Deus Ensina-me a fazer a tua vontade Que o teu Espírito seja bom para mim E me guie para o caminho seguro Salmos 143, 10 Davi sabia Que estava Ainda está No caráter do Senhor Querer que sabemos Que a sua vontade Para que possamos Andar nela Andar na vontade De Deus Segundo ponto Deus promete Que ele lhe mostrará A sua vontade Tiago 1, 5 Procama Mas se alguém Tem falta de sabedoria Peça a Deus E ele lhe dará Porque é generoso E dá vontade A todos Da mesma forma Provérbios 28, 5 Diz Afirma Os maus Não sabem Que é justiça Mas os que procuram Conhecer a vontade Do Senhor Sabem Muito bem De fato Que toda Bíblia Você encontra Inúmeras promessas Que o Pai fez Para revelar Os seus planos Para a sua vida Olha Portanto A partir deste momento A partir de agora Em sua caminhada Com ele E com Deus Não resta dúvida Não resta dúvida Você pode estar Absolutamente certo De que O Senhor Lhe mostrará A vontade dele Ele vai seguir você Vai tirar a sua dúvida Coloque o seu descanso Na afirmação Deus Sobre a nossa vida Senhor Deus Inclina Escuta o nosso grito De socorro Pai Eu te peço Senhor Em nome de Jesus Amém E graças a Deus Por isso